E aí galerinha do Instagram ó eu tenho uma pistola Grock quadrada quadrada ó ó ó ó ó o que que você tá fazendo cara você é doido você não tá vendo que a gente tá na pista não o que é isso guarda isso aí a arma nem tá carregada ó posso apontar para você sim Fala nação armamentista meu nome é Mauro Mendonça e você está aqui no canal do canhoto armamentista e no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto bastante sério que se chama controle de cano quero mandar um grande abraço para o instrutor Anderson Lima Anderson o nosso desafio tá marcado é só você aparecer vai ser regado a café e muita pólvora seja muito bem-vindo a primeira coisa que nós precisamos fazer um pacto principalmente para as pessoas que vão em clubes de tiro é de que todo membro presente em uma pista de tiro é um fiscal de segurança isto colocado lembre-se que quando você ver alguém fazendo quebras de ângulo colocando dedos no gatilho fora de hora ou fazendo qualquer tipo de bobagem é o seu dever corrigir sendo instrutor ou não sendo instrutor então pessoal para a gente fazer um efeito didático neste vídeo aqui o que que eu vou fazer eu vou colocar a câmera no lado dos alvos tá e eu vou apontar a arma em direção à câmera para vocês verem o que pode acontecer com uma quebra de ângulo ou um péssimo controle de cano basicamente eu vou falar de dois procedimentos que podem salvar vidas então vamos lá aqui eu estou posicionado na linha de tiro para efeitos de instrução essa arma vai estar completamente vazia durante todo este vídeo a primeira coisa que a gente precisa de recordar é que um cano de uma arma nunca está apontado para a direção de algo que eu não queira atingir portanto se você não está fazendo visada com sua arma pretendendo atirar em alguns dos alvos pontos você não aponta essa arma para nenhum outro lugar e o e o e acabou acabou ejeta carregador e para a arma aberta dá para fazer com outra mão vamos testar inverter na mão ou terminou terminei ó dá para fazer também é apenas para efeitos demonstrativos uma vez que eu tenho uma câmera minha frente eu estou de frente para o para balas então o cano da minha a arma quando fora do coldre sempre deverá apontar para o para balas mesmo que em cima de uma bancada perfeito a segunda dica que eu vou dar é em relação a empunhar uma arma na linha de tiro você só empunha uma arma na linha de tiro se todas as pessoas estiverem na sua linha ou atrás de você se não você deixa a arma na bancada ou no coldre você só põe a mão na sua arma quando for seguro sacá-la e apontá-la em direção ao alvo isso significa que é não deixar ninguém na linha de tiro um passo à frente da linha de tiro você tem que coldrear a sua a outra dica que eu quero dar é sobre o tal do pista quente e pista fria vocês escutam isso o tempo inteiro e quando alguém diz pista quente significa que nenhuma das pessoas deverá ultrapassar a linha de tiro então jamais ultrapasse tem a ver com cano tem porque pessoas vão estar apontando essa arma em direção ao alvo se você ultrapassar essa linha de tiro e eu vou fazer uma coisa terrível aqui agora mas vou fazer com ela aberta apenas para demonstração jamais repitam isso se uma pessoa passa na sua linha de tiro olha o que que acontece entendeu agora e isso é outra coisa também importante sobre controle de cano e por último mas não menos importante talvez a dica mais importante que vocês vão ver neste vídeo de hoje e esse vídeo é um vídeo rápido é apenas para gente relembrar as normas de segurança agora vou ter que pegar meu carregador para mostrar para vocês você está na linha de tiro terminou sua sequência de disparos o que que você faz esfria a arma como que esfria a arma tira o carregador e manobra a arma em direção ao para balas e nunca faça isso nunca faça isso entendeu houve um episódio em que um amigo foi baleado por um aluno porque o aluno não conseguiu esse procedimento que ele fez na hora de virar arma ele e atirou no professor tiro esportivo tiro de combate e todas as modalidades utilizando este tipo de ferramenta possui um conjunto de protocolos de segurança que todos devem não só seguir mas fazer ser seguido você aí do outro lado que acabou de ver esse vídeo se vê qualquer pessoa na linha de tiro você tem total autorização e é inclusive incentivado que faça a correção do erro de procedimento de segurança que aquele cidadão estiver cometendo na pista a segurança de uma pista de tiro ela não é exclusiva do instrutor ela é de todos os presentes e agora ensinar para vocês a não fazer isso ó como que a gente não faz isso vou ensinar para destra e para canhoto se você é destro acabou a linha de tiro você vai fazer isso ó ó ó pronto a arma tá aberta é uma das formas de se fazer a outra forma de fazer eu vou fazer como canhoto porque é como eu sei fazer troca a arma de mão então levanta esse dedão aqui e trava a arma ó a arma tá travada é uma das formas como canhoto terminou a linha de tiro você faz a mesma coisa troca a arma de mão e empurra o ferrolho para o lado mantendo o cano quem mexe na linha de tiro não é o cano da arma é o atirador beleza muito obrigado eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais se você tiver mais dicas sobre controle de cano posta aqui para gente nos comentários para gente destacar e a gente se vê no próximo obrigado obrigado